A génese deste museu tem a ver precisamente com o apoiar e criar, digamos, uma sala de entrada da própria aldeia. E, portanto, neste sentido, a relação que tentámos criar com a aldeia é, desde sempre, muito profunda. A começar, porque os objetos que podem ver neste museu são os objetos que as pessoas doam ao próprio museu, e, portanto, são delas, e as pessoas vêm aqui com os familiares, constantemente a revisitar o museu, a explicar aos filhos, aos netos, enfim, que as peças realmente são das pessoas. Trabalhamos de uma forma muito intensa com as escolas, com as escolas, quer aqui da luz, mas, portanto, todo o Conselho principalmente, e depois desenvolvemos programas específicos. Portanto, um dos programas específicos que nós estamos agora, implementámos no ano passado, foi começarmos a fazer percursos pela aldeia. Isto é, o visitante vem ao museu, mas a partir do museu, depois, saímos para uma visita guiada à Igreja Nossa Senhora da Luz, e, a partir da Igreja Nossa Senhora da Luz, vamos para a aldeia, naturalmente, que no percurso temos a queijaria do Sr. Domingos e compra-se uns queijos, temos a padaria do Sr. Maral Grilo e compra-se um pão, e, portanto, é uma experiência, essencialmente aquilo que nós queremos transmitir a quem nos visita, é esta experiência, é a história de uma aldeia, e de pessoas que mudaram, portanto, que houve aqui uma mudança, e é essa história emocional que as pessoas gostam muito, e, portanto, tem sido uma experiência. O facto de levarmos, de sairmos do museu e irmos para outros locais, como a Igreja, ou as ruínas da Júlio 24, e depois para a aldeia, enriquece muito a visita, porque transforma a visita ao museu numa experiência com a comunidade, e, portanto, nas lojas, nos cafés que visitamos, depois há uma partilha de experiências, porque há sempre pessoas que estão sentadas nos bancos e, portanto, estão receptivas a falar, a dialogar e a partilharem também um pouco desta história da mudança da aldeia. E, portanto, as ruínas da Júlio 24,